Música Chora, Samponinha, chora, chora Chora, Samponinha, minha dor Minha Samponinha, minha seta aqui chorando Tu desperta o coração do meu amor Chora, Samponinha, chora, chora Chora, Samponinha, minha dor Minha Samponinha, minha seta aqui chorando Tu desperta o coração do meu amor E ela tá me vendo Tá me querendo Coração batendo Tá fingindo se não tá Tá batendo, tá movendo Mas não quer te declarar Tá fingindo que não tá Tá fingindo que não tá Coração batendo Tá fingindo se não tá Tá batendo, tá movendo Mas não quer te declarar Chora, Samponinha, chora, chora Chora, Samponinha, chora, chora Samponinha, amiga seta aqui chorando Tu desperta o coração do meu amor Chora, Samponinha, chora, chora Chora, Samponinha, minha dor Minha Samponinha, amiga seta aqui chorando Tu desperta o coração do meu amor E ela tá me vendo E ela tá me vendo Tá me querendo Coração batendo Tá fingindo que não tá Tá batendo, tá movendo Mas não quer te declarar Tá fingindo que não tá 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 Tá batendo, tá movendo Mas não quer te declarar Tá fingindo que não tá